Olá, meu nome é Felipe, trabalho no time de pesquisa e desenvolvimento da Corteva e hoje eu fui convidado para falar com vocês sobre o herbicida Airelex e seu amplo uso ao redor do mundo. Primeiramente, é importante a gente contextualizar esse herbicida. O Airelex é um herbicida alxínico, porém de uma classe totalmente inovadora, o Zaryl picolinatus. O Airelex foi desenvolvido para uso em cereais, mas também em cultivos em dessecação pré-plantio, como a soja. E utiliza baixas doses no controle de plantas daninhas, de folhas largas, que incluem a buva, que causa grande prejuízo por nossos agricultores. A molécula Airelex foi registrada em 2012 nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Austrália. E o primeiro produto comercial foi registrado em 2014 na China. Desde então, o produto tem sido registrado e formulado em diversos países. O Paxel é a associação do Airelex mais o de Cossulan em um único produto, trazendo para o agricultor um amplo espectro de controle de plantas daninhas com diferentes mecanismos de ação. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.